Hello Infantil 3, how are you? Are you happy? Olha só, a teacher de novo para fazer atividade com a letter I. Olha só, vamos aprender mais 5, 6 words que começam com a letter I. E olha só, a primeira word, ice cream, delicious. Vamos escrever ice cream. E ice cream tem duas palavras, ice separado cream. Vamos escrever? Olha só, I, C, I. Separou C, R, E, A, M. Ice cream. Vamos soletrar? I, C, I, C, espaço, C, R, E, A, M, ice cream. E do lado do ice cream tem a I, guana, que fala do mesmo jeito em português e inglês. E também escreve do mesmo jeito. Vamos escrever? Olha só, I, G, U, A, N, A. I, guana. Very good. E aqui embaixo, o que a mamãe usa para deixar as nossas roupas lisinhas. É o iron. E ó, essa palavra é um pouco difícil de falar. Vou ensinar para vocês. A gente fala assim, ai, de ai, que dor. Ai, run, run, iron. E tem um super-herói que começa com iron. Quem que é? O iron man. Vamos escrever então? Iron. Até a teacher errou. Iron. Vamos lá? Vamos soletrar? I, R, O, N, iron. Very good. E aqui do lado é o iceberg. Olha só, iceberg. Olha só, iceberg se fala do mesmo jeito em português e inglês. Vamos escrever? I, C, I, B, I, R, T. Iceberg. Vamos soletrar? Ice, iceberg. E olha só, aqui embaixo tem alguma coisa que é bem geladinha. Olha lá, tem uns cubos de gelo. Essa coisa geladinha é um chá. Só que o chá gelado, como que a gente fala? Ice tea. Very good. E do mesmo jeito que ice cream escreve separado, ice tea. Também vão se escrever separado. Olha lá. I, C, I. Separou. T, I, A. Ice tea. Very good. E aqui do lado do ice tea é aquele patinho especial que a gente usa para andar no gelo. São os ice skates. Ice skates. Vamos escrever? E do mesmo jeito vai escrever separado. Olha só. Ice, I, C, I. Agora, skates. S, K, I, T, I. E vamos espremer aqui um S. Ice skates. Very good. Vocês repararam quantas palavras tem ice no começo? Olha só. Ice cream, iceberg, ice tea e ice skates. Sabe por quê? Ice é gelo em inglês. Então, como todas as coisas são geladas ou tem a ver com o gelo, elas começam com ice no começo. Ok? Bye, bye, infantil 3. Beijo. 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 Obrigado.